Oh gente, eu tô aqui olhando pra essa geladeira, pra esse franguinho inteiro e congelado! E eu nem desgrudo, nem desgrudo! Oh gente, usou assim, veja aí, praticamente que nem esses frangos. Eu sou um deles, sim, usou uma franga. Jorge Carlos sempre fala, ai vai pra carinha, às vezes parece uma pedra de gelo, nem que a gente leva os tombos da vida e endurece. Eu acho que é isso, né? A gente briga tanto pra conseguir um espaço pra poder dar sua opinião, a gente vai virando uma geleira. Mas eu sei, gente, que a carne do franguinho fresco é muito gostosa, muito bacinha suculenta, hum, beleza! Com as batatinhas no forno, beleza! Receita eu penso depois, mas a gente precisa pensar, gente, quem é de ser durônimo aliado, com quem eu confio, com quem eu não confio, porque se a gente ficar duro de jeito, a gente vai ser feliz não! Jorge Carlos, Jorge Carlos tem razão! Os meninos merecem tanta coisa boa, merecem a carninha fresca! Não merecem tanto gelo que nem eu, não! Vou precisar melhorar! Oh, nossa senhora do frango congelado! Jogai por Marta! Ai, gente, você tem razão! Os meninos merecem tanta coisa boa, merecem a carninha fresca! Não merecem tanto gelo que nem eu, não! Vou precisar melhorar! Legenda Adriana Zanotto